Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Lara e vocês pessoal que estão me assistindo, que é da minha escola, de Ferreira, de Segundo Ano, de Elan e também da Tia Márcia, eu quero falar para vocês, pode que vocês estão pensando que não é eu, que é outra pessoa, é eu sim, LaraPyoutuberBR, é eu sim, eu tenho a foto com o coração, é eu. É, eu fiz, eu fiz, eu não fiz, eu acabei de contar, mas eu tenho que falar com vocês, mas eu quero saber que é eu, eu quero mandar beijos, meu pai, meu like, se você não viu, e eu tenho que ir, e eu estou aí, as meninas da escola, e eu vou, a Sandra, porque você não sabe, e aí, irmã, é assim, e eu queria falar para você, Quero me dar pra estar minha amiga Ana Clara, minha amiga Dayana, Ana, também quero me dar um beijo para Andresa, para Anéa, para Maria do Arca, para Júlia, para Lorena, para Angelica, para Camila, para todas as meninas e meninas. Então, hoje eu vou ver esse vídeo rapidinho, só para isso. Só para falar isso, hein? Um beijão pra vocês. E não se esquece, é eu sim. Quando se inscrever em um novo, você vai ser meu, mas é aquele que é o mais fácil do YouTube, é eu. Então, um beijão. Tchau.